Recentemente o mesmo local foi invadido de madrugada e bandidos arrombaram a porta da frente levando uma televisão. No início da tarde desta sexta-feira, por volta de uma hora, dois elementos entraram armados e anunciaram um assalto. A ação foi rápida e os bandidos levaram aproximadamente 150 reais. As câmeras do circuito interno registraram toda a ação e mostram a funcionária repassando ao bandido todo o valor do caixa. A padaria ainda teve uma tentativa de roubo na madrugada de sábado passado, quando elementos tentaram quebrar o vidro com uma pedra. Depois da ação de hoje, eles fugiram com uma moto azul sem placa. De acordo com a polícia, o veículo utilizado pode ter sido roubado há dois dias.